Lorena Dias está em frente ao Hospital Espanhol. De novo, de novo, ex-funcionários protestam. Ô Lorena, acho que já são... Eu já perdi a conta de quantos anos os ex-funcionários do Espanhol protestam. Alguns não estão nem mais aqui para participarem dessas manifestações. Pronto, Sabrina inteira agora com talento e competência no telhão do QVP, Lorena. Pois é, Casemiro, a gente ainda chamando de Hospital Espanhol porque o passado do hospital, ele continua aqui, né? São os ex-funcionários que aguardam as verbas recisórias desde que o hospital foi fechado. Como você pode ver, Casemiro, o nome do hospital já é outro, né? Agora é Hospital Estadual 2 de Julho. Mas o pedido dos antigos funcionários do Hospital Espanhol continua o mesmo. Eles pedindo aí o dinheiro, as verbas recisórias. Hoje vocês aproveitaram, Adalto, a visita do governador aqui ao hospital para fazer esse apelo novamente, né? Já são quantos anos aguardando essas verbas? Bom dia a todos e todas. São nove anos praticamente. Dia 30 de setembro, faz nove anos que os trabalhadores foram demitidos e até hoje não viu a cor da verba recisórias. E o governo do estado hoje se apropriou do hospital no valor de R$ 118 milhões, depositando em um banco que não tem nada a ver, onde o trabalhador não pode ter acesso. Ainda tem um desembaria que está querendo uma parte dos valores. E se isso acontecer, os trabalhadores vão ficar vendo a viu. São nove anos de sofrimento, onde vários trabalhadores já perdeu a vida em decorrência das mazelas praticadas pelo grupo que administrava o Hospital Espanhol na época. Sendo que o governo do estado só entra porque ele fez um decreto transformando a unidade em um hospital e com isso aí comprou o hospital a preço de bacatela e que estava avaliado em mais de R$ 300 milhões, depositando só R$ 118 milhões e esses trabalhadores estão nisso aí, sofrendo, sofrendo cada dia que passa. E o pior de tudo é que muitos já vieram a óbito. Pois é, Casemiro, como você disse, muitos não estão nem mais aqui para receber essas verbas e eles continuam aqui. Como é para a senhora estar em frente ao hospital, ele já está até com um novo nome, mas vocês não tendo recebido ainda as verbas. Estamos muito tristes, muito tristes. Por mim e por meus colegas todos. E trabalhamos aqui anos e anos. Muito triste, muito triste mesmo. A senhora trabalhava aqui no antigo espanhol em que setor? Centro cirúrgico. Foram quantos anos? 23 anos. 23 anos dedicando sua vida, sua profissão e até hoje sem resposta. Até hoje sem resposta, sem nada. Pois é, é uma situação muito triste, Casemiro. Daqui a pouco a gente volta mostrando um pouco mais, né? Era para ser um momento de celebração, né? De ver que essa estrutura, ela vai ser reaproveitada, né? Com um novo nome, mas o passado do antigo espanhol continua aqui na porta fazendo esse pedido com relação às verbas decisórias. É com você. Obrigado, Lorena. Mudou o nome do hospital, não mudou a situação dos ex-funcionários aí na expectativa de receberem os seus direitos trabalhistas. Há mais de nove anos, muitas famílias estão sendo penalizadas com a situação. Gente que trabalhou com hombridade, gente que bateu ponto e continua a ver na... O Tê Rodrigues conversou. Ele visitou as instalações do Hospital 2 de Julho. A gente acompanhou tudo, Lorena acompanhou tudo. E conversou com o Jerônimo Rodrigues sobre vários assuntos, entre eles a situação de ex-funcionários do Hospital Espanhol. Vamos conferir. Do lado de fora do hospital tem os ex-funcionários do Espanhol que, inclusive, estão protestando, pedindo uma resposta ainda com relação à rescisão. O que o senhor tem a dizer para esses profissionais? Olha, quando nós adquirimos o hospital, toda a procuradoria jurídica nos deu um amparo de que os passivos trabalhistas não seriam nossos. Nós nos solidarizamos com os trabalhadores, é claro. Na medida que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas nós não temos responsabilidade jurídica com relação ao passivo trabalhista. Quando nós depositamos o valor do dinheiro pago pela desapropriação do equipamento, a justiça faz isso. Já tem uma lei, quando uma empresa entra em falência, de como é que é distribuído os recursos que entram no caixa da empresa. Portanto, a solidariedade, nós continuamos, inclusive, recebendo, conversando, tanto a equipe que cuida do gabinete da secretária, dialogando e ouvindo os trabalhadores. Da mesma forma, a Serim. Mas nós não temos responsabilidade jurídica sobre os direitos trabalhistas dos trabalhadores do antigo espanhol. Está, então, a posição de Jerônimo Rodrigues, governador do Estado, com relação à situação dos ex-funcionários do Hospital Espanhol, ainda espanhol, né? Eles trabalhavam no espanhol. Agora é o 2 de julho. Obrigado.